O gato sai, o rato volta. Então, o que nós queremos agora é reestruturar e, portanto, o Estado brasileiro terá uma nova estrutura permanente na região que nós anunciaremos depois do carnaval para a imprensa, uma redefinição da ocupação das Forças Armadas da Polícia Federal. Então, eu diria que o balanço de um ano, do ponto de vista das ações de segurança, a gente tem um balanço como positivo. E, junto com essa reestruturação, nós estamos também conceituando que nós vamos precisar, de novo, nós estamos falando de um Estado que tem a dimensão de um país, de que precisamos ter uma presença e uma governança transversal permanente lá no Estado. E, portanto, nós vamos instituir uma Casa de Governo permanente do Estado brasileiro, lá no Estado de Roraiva, para gerenciar presencialmente esse conjunto de ações que, a partir de agora, viram permanentes e não esporádicas e não emergenciais. Então, nós estamos constituindo, portanto, esse conceito da Casa do Governo Federal para o território e para o Estado. Obrigado! Obrigado!